Na loja Cours Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Cours Calçados para toda a família. Estamos aqui com o Ellerson Barbosa, atleta da cidade de Tapes. O Ellerson que está levando o nome de Tapes para outros patamares. É um jogador bastante conhecido aqui da cidade, mas porém que está nos deixando por um bom motivo, está indo para o futebol paranaense. E ele vai falar um pouquinho dessa transação, ele ter ido jogar nesse time lá do Paraná, só que ele está aqui também para fazer um pedido, um pedido de ajuda para arcar com os custos da viagem. Seria mais ou menos isso, né? Sim, eu preciso da passagem para manter no alojamento lá, que obviamente tem que pagar o alojamento para se manter. E é o que eu preciso. E agora eu fiz um pastel para vender, eu ajudo meus amigos, estão todos me ajudando. Ganhei bastante coisa já, mas estou vendendo bastante também, mais do que eu esperava. E aí eu estou fazendo, agora sábado vai ter um sorteio também da camisa da Ariane do Inter e uma camisa da Seleção, que foi doada para mim. As duas, os dois da Ariane, camisa da Seleção e do Inter? Não, a da Ariane do Inter e da Seleção do Neymar. Ah, do Neymar? Capaz. Então verei um pouquinho, vai ter um sorteio do Marrifa, a jogadora Ariane, que é da Seleção Brasileira também, joga no Inter, jogou no Grêmio, que é daqui de TAP, já deu uma camiseta do Inter. E a camisa da Seleção Brasileira é de quem? Neymar. Neymar, hein? Quando é que é o sorteio? É sábado. E como é que o pessoal faz para concorrer? É, eu compro de três pastéis para cima, a gente bota o nome no potinho e sorteia sábado no dia. E se compra cinco pastéis, a gente entrega em casa o pastel, mas mesmo assim concorre ao sorteio também. Concorre ao sorteio igual. Acima de três pastéis já está concorrendo ao sorteio. Quando é que é o sorteio? Sábado. Sábado agora? A partir das três. Olha aí, no próximo sábado é a partir das três horas e a gente até vai dar um apoio numa cobertura e de repente fazer uma filmagem de sorteio. Legal isso daí. E cara, me diz uma coisa, qual é a cidade, o time lá que tu vai jogar? É, Campo Mourão, o time e a cidade é Campo Mourão também. Vai jogar o Campeonato Paranaense? Em terceira divisão. Coisa boa, tu está com 22 anos, né? 22 anos. É o teu primeiro time profissional? É, profissional sim. O resto foi só base. Ok, e para o pessoal já saber, quando é que tu já tem que te apresentar lá? Semana que vem já tenho que ir já, porque já começou o campeonato. E aí eu só não fui porque não consegui a passagem ainda, mas agora estou conseguindo com bastante ajuda. E aí semana que vem já vou. Então está aí, pessoal para a gente ajudar, é um atleta tapense, a gente sabe a dificuldade que os jovens aqui têm, quantos desistem aí, né? Por um empecilho como esse, que ele poderia desistir, mas os amigos abraçaram, né? Graças a Deus está tudo dando certo e vai dar certo para ele poder estar aí levando o nome da nossa cidade adiante. Eu, primeira mão, sabe que eu gosto muito de ti, quero te parabenizar já pela força que tu tem, pelo empenho que tu tem. Dizer que tu vai dar muito certo nessa carreira, eu tenho certeza que tu vai conseguir muito mais ajuda do que o pessoal que já te ajudou. Eu quero agradecer a todos que estão me ajudando e eu vou agradecer mais até o último. E quando der para agradecer, eu vou agradecer a todos. Obrigado mesmo.